Ladies and Shalomens! Tá ficando louco, mano. Você não viu ainda aqui? Rapaziada, mano, hoje, mano, começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal da La Lourde. Eu sei o que você tinha quebrado a primeira vez. Tá quebrado aqui. Ah, pronto. Essa aqui é a gasolina. Aquilo lá tá tentando arrumar. Eu quebrei ele. De novo? Eu arrumei, mas quebrou. Gente, hoje, mano, eu vou fazer drift com o meu carrinho a gasolina. De verdade, vou. Vou mesmo. Gente, seguinte. Aqui, ó, está as minhas rodinhas de drift. E aqui está o carrinho a gasolina, tá ligado? Tirando aqui a bolha dele, vamos ver aqui, ó, as rodinhas dele. Pode ver que ela é macia, ó. Ela é de... Como chama? Ela gruda no chão, tá ligado? De borracha. De borracha, isso. E essas novas rodinhas, ó, se liga, velho. Ela é uma rodinha, rapaziada, de PVC, ó. Ou seja, na hora que tracionar no chão, vai deslizar. Vai deslizar. Então essa aqui, mano, é as novas rodinhas do 350... Opa. Essa aqui, mano, é as novas rodinhas do... do Jaguar, mini Jaguar. Ô, olha aqui. Gado, eu tenho um vídeo ao que você. Tenho um vídeo ao que você. Qual? Mas tem que bater 15 mil likes. bota gasolina de avião no carrinho pra ver como que ele fica. Mas é a mesma coisa. E essa aqui é nitrogênio líquido. A mesma coisa, essa aqui é de avião. É. É. Ué? É que você tá... Eu acho que você não pode estar perto da gente, então. Põe a máscara. Sai daqui! Sai daqui! Ó, máscara. Tem cheiro? Rapaziada, então é o seguinte, mano. Vamos trocar essas rodinhas agora. E a gente... Mano, é gigantesco. Passa a fita. Não, Gui. Eu troquei. Eu comprei. Ele comprou já pra não passar a fita, moleque. Ó, ó. Essa roda faz isso, obrigada. Ela volta. Essa aí, Saldrinho. Não dá muita atenção, porque aqui é... Ele voltou agora pra casa, gente. Eu acho que os efeitos da... Do negócio... Ele não sarou muito bem. Não sabe. Acho que ele ficou com sequelas, né? Esse aqui também. Esse aqui... Esse aqui doente. Ai, meu. Você é muito idiota, mano. É um farol do carro, mano. Os orelhões lá. Igualzinho. Rapaziada, mano. Eu vou trocar aqui as rodinhas. E a gente vai pro espaço aberto. Tipo uma quadra de futebol, tá ligado? Que é bem lisinho pra gente poder fazer drift. Ih, mano. Eu vou fazer drift. Meu amigo vai fazer drift. Todo mundo vai andar um pouquinho. Vamos ver quem vai fazer o melhor drift. E vamos trocar as rodinhas do carrinho. E partiu, mano. Porque eu tô louco pra ver esse carrinho fazendo drift. De verdade. Bom, rapaziada. Eu já troquei aqui as quatro rodinhas do meu carrinho. A gasolina, tá ligado? Tirei essas de borracha aqui. Coloquei essas aqui. É... Meio que de PVC, sabe? Pra escorregar bem. Mano, de verdade. Agora, com a potência que esse carrinho tem. Com essas rodinhas escorregando. De verdade, mano. Vai fazer muito drift. Eu vou ligar ele agora. Pra ver se... Mano, o bagulho vai ficar sensacional. Tá ligado? Eu vou ligar agora. Vamos, rapaziada. Chama, rapaziada. Agora vai, agora vai. Olha só. Mano, olha isso aí, cara. Fica, pega. De verdade. Olha, que forte. Olha. Olha o que tem, rapaziada. O bagulho tá forte, hein? Vou valer o drift, mano. Vou colocar a bolha nele. Vamos testar, vamos ver se deu certo. Vamos ver se funcionou. Qualquer bolha funciona aí. É, tem que ter a bolha do tamanho que ele, na verdade. Eu vou te dar um presente. Eu tô tentando achar de presente, não acha. Ai, então eu vou te dar um presente. Mano, de verdade. Tô tentando achar, rapaziada. Quem tiver uma bolha do Camaro no 350Z ou do... GTR. GTR. É, eu já tô... Vai. Vou avaliar, mas agora foi. Vamos ver se deu certo. Mandar aí, passe. É bruto, hein? Ah! Ah! Bruto pra caralho. Bruto, ruim, sistemático. Bruto pra caralho. Que ama. Agora vai mandar pra... Tá pico. Bagulho rode, hein? Caraca, que louco. Eu acho que... Que esse piso ainda é muito liso pra ele. Mano, eu também acho. Olha. É porque o chão aqui é muito liso. Olha o chão goreiro. Vamos lá pro céu. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ali! Vamos ali! Mano, olha isso aqui! Free Kai? Nossa, mano! Ele é muito sensível, tá ligado? Quando ele tem a gasolina, vocês vão... E ele responde na hora, velho! Vamos lá, rapaziada! Oi, que louco! Aí! Aí! Mano, ele é muito forte! Deixa eu ver se é forte! Hum! 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 Mano, ele é reto muito fácil, velho! Pelo! Quanto que é um desses, velho? Paguei! Mano, meu pobre! Doideira, doideira! Hum! Caralho! A rodinha vira certinha, né? Ao contrário da pista! Nossa, mano! Só que tem que limpar o meu espaço! Falta aqui uma rodinha, ó! Ai, ai, ai! Ai, ai! Nossa, ia fazer certinho isso! Mano! Mano, é porque ele pega essas pedrinhas aí e ele fica um pouquinho sem controle! Mas mano, deu certinho, velho! Ficou certinho! Raspando o para-choque! Raspando o para-choque! Raspando o para-choque! Mas mano, deu certo! Vocês viram de verdade, mano! Ficou incrível! E sabe o que eu vou fazer agora? Vou numa quadra e eu vou andar com ele, mano! A todo vapor! Eu vou deixar os moleques andar também! É porque se eu deixar vocês andar aqui, Aí vocês não vão conseguir nem andar! Não tem muito controle, né, com essas pedrinhas aqui! Tem pedrinha! Aí a pedrinha tava e ele não deixou dirigir, tá ligado? Tipo assim, eu queria comprar! Você comprar ou nada? Parece que não é muito caro! É muito caro, mano! 1.800 reais um carrinho desse é muito caro! De tanto carrinho que eu comprei ali, eu gastei 10 mil reais! Dá para melhor comprar outro carro! Dá para você comprar titã! Mano, de verdade, velho! Mas ele ficou sensacional, velho! Eu queria fazer drift com ele, de verdade! Olha isso aqui, rapaziada! Vem rampando de lá e... Mas coloca o colchão! O que, rapaziada? Ele tava... Mas nós já vamos fazer! Ele chegou agora no canal, rapaziada! Eu fiquei 15 dias off! Eu tava em outro lugar! Esqueceu como que eu fumo, o mundo funciona! Fecha a porta! Rapaziada, chegamos aqui, mano! Numa quadra perto de casa! Aonde eu vou fazer drift com o meu carrinho de gasolina! Mano, agora vai, velho! De verdade! E depois os meus amigos vão poder andar também, velho! Mano, todo mundo vai andar! Demorou, tio! Já pega esse cone aí! Vai, vai! Mano, aqui, rapaziada! Uma quadra lisinha, mano! Pra gente fazer drift aqui! Vai ser nervoso! É, lisinha, lisinha! Lisinha, lisinha! Não, mas melhor que lá em casa! Pelo menos o espaço, velho! O espaço já salva, tá ligado? Ô, Gui! Lembra que nós tava fazendo agora em casa? É montinho aí! E tava muito curto! E tinha muita pedra! Dá pra rodar um furikai! É! Aqui tem muito espaço! Então, rapaziada! Vamos colocar o carrinho pra andar! Nossa! Brabíssimo! Plateia! Mano, de verdade, velho! Olha que louco! Tá na puta! Vamos ver se ele vai andar certinho! Tá top! E agora, rapaziada? Vamos acelerar! Mostra que é bem mais louco! Olha que louco! Mano, nervoso! 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 Não quero brincar! Boa, rapaziada! Agora vai! Caralho! Vai, chama! Boa, rapaziada! Vamos começar aqui o carrinho! Mano, de verdade, velho! Ai! 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 Olha que ele tá deslizando! Ai! 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 Desse pedra! Cara! Pera! Eu fui no único lugar que eu fudia! Olha lá o jeito que ficou caindo! Agora vai! Bora, Pedro! Agora quebrou a roda, a roda era um vinte gato, a roda era um vinte e quebrou. Eu vim pro lugar longe pra não quebrar e quebrar. Dá pra rolar, Léo. Você não tem outra? Nossa, velho, que burrice, velho. Você não tem outra? Claro que não. Ela quebrou em oitenta pedaços. Ah, mano. Ah, mano. Eu acho que ainda dá pra fazer, vai. Ah, mano. Eu acho que não dá então não. Certinho, mano. Nossa, é muita burrice. Bota as duas antigas na frente e continua com a gente. Nossa, mano. Você dirige burro, você anda de uma forma burra, você fala de uma maneira burra, você respira burro, você anda burro, você controla o carrinho burro. O moleque que nem brincou queria brincar. Olha o Gui, a decepção dele. É? O Gui tá assim, ó. Você perdeu um vídeo na cabeça dele, ele falou, cara, nem vou poder brincar. O Léo tava assim, ó. Vai, Léo, brinca, tava assim, ó. O Gui tava em cima de mim, eu falei, calma aqui, deixa eu brincar, eu nem brinquei. Ah, Léo. Ah, porra é um rabo, mano. Quem que só compra quatro rodas e não compra uma reserva? Ué, mano. Não tem step não, caralho. Cadê o step desse carrinho? Vai lá, mano, quebrou o bagulho. Putz, nego. Ah, eu vou tentar dar uma bortinha assim mesmo, porque vai patinar de qualquer forma, tá vendo? Vai patinar de uma maneira burra. Um pouquinho, não vai colocar o teu pneu depois? Oi? Nossa. Ué, tá cantando aí? Fez sim. Mano, vamos ver se vai funcionar, se não funcionar, infelizmente. Quebrei meu carrinho de novo. Não, mano, vamos lá, nós arrumamos, você compra a rodinha, amanhã nós volta aqui. Demorou, mas o vídeo de agora acabou. Não, mas já era pra acabar mesmo, não era? Não, é... Mas eu nem andei. É 12 minutos, tá bom. Não, mano, eu nem andei, viado. Isso que foi um foda. Deixa eu ver se vai funcionar. Se funcionar, não é ando. Se não funcionar, eu não ando mais. É, então vai. Vamos, rapaziada, dar um meia aqui, o carrinho. E vamos ver, mano. Olha ali, no cone, vamos lá no cone. Ó. O bom é que a roda dele existe e vai se torregar de qualquer forma. Então, ó. Mano, ele dá o controle todo, ó. Tá vendo? Mano, ele ficou muito nervoso, de verdade. Desse jeito tem que ficar, ó. Porra, 180. 180. Nossa, nervoso. Vai, Leon, começa outro vídeo. Eu quero brincar, mano. Ah, que grama. Que que é daqui? Eu, 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 eu. Vai, vai, vai. Pera aí, deixa eu só tentar ver se eu consigo parar, mano. Só um pouquinho. Nossa, mano. Ele não para, ele não para. Não para. Renato, pelo amor de Deus, bota pra bater nesse cara. Vai, Leon, vai, Leon. Vamos fazer o seguinte, desafio do cone com o carrinho de drift, quem consegue dar cinco voltas no cone? Cinco voltas é muito, tá louco? Mano, é difícil. É difícil. Eu acho que o dia inteiro já é difícil. Tem que ter um desafio. Mano, o carrinho, rapaziada, ele ficou sensacional, ó, se liga. Os dois pulou. Chamou no fricai. Ficou sensacional, rapaziada. Mano, então é isso, rapaziada. Eu vou deixar os moleques, mano, andar no carrinho de drift, tá ligado? Aqui tem espação aberto, vou colocar gasolina pra caramba, vou deixar os moleques andar. E, mano, deu certo as novas rodinhas que eu coloquei nele, uma eu já quebrei. Mas, mano, o vídeo ainda vai dar certo porque como ele patina, ele escorrega, mano, não importa se ele tá com aquela partezinha preta ou não, ele faz escorregar de qualquer forma. Então, mano, se vocês querem... Ó, os moleques já tão ligando. Você quer andar, né, Thiago? Claro, eu já. Já posso andar, Thiago. Então você vai andar, Thiago. É a minha vez, aleluia. Mano, quem você acha? Comenta aí no próximo. Mano, comenta no vídeo agora. Quem vai quebrar o carrinho primeiro? O Thiago, o Gui, o Teco ou o Bruno, mano? Mano, e antes de finalizar esse vídeo, deixa nos comentários quem vai quebrar o carrinho primeiro no próximo vídeo. Quantos meus amigos vai quebrar? O Thiago, o Gui, o Teco ou o Bruno? Mano, vamos ver quem vai quebrar o carrinho primeiro. Porque ele não vai sobreviver, mano. Não vai. Mano, então é isso. Valeu, falou e... Tchau, tchau! E aí